Fala galera, aqui quem falam vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, nesse vídeo então, né, vou comentar com vocês mais alguns assuntos e novidades bem bacanas a respeito do Fortnite Battle Royale. E tipo assim, né, vocês puderam conferir então, né, coloquei no início do vídeo um teaser, vou dizer assim, que está sendo divulgado nas redes sociais pela Epic Games. A galera, né, encontrou esse vídeo no Instagram, no Facebook, a Epic Games é divulgando a próxima temporada do jogo. E algum tempo depois eles colocaram esse teaser então, né, no próprio site da Epic Games, ou seja, um teaser, né, 100% oficial, mas não mostra nada demais, né, nada além do que a gente já não sabia, né, mostrando então o tema da próxima temporada, o tema alienígena. E ali está escrito o seguinte, Fortnite, eles estão chegando, a frase, né, que também mostrava nos posters, nos teasers, que eu já tinha mostrado, né, anteriormente para vocês. E embaixo, né, então, a data ali do lançamento da temporada 7, 8 de junho de 2021, né, na terça-feira aí da próxima semana. E tipo assim, a única coisa diferente que mostra é que dá para anotar, mano, ali no canto, as runas, tá? Tem runas ali desenhadas ao redor, então, pelo jeito, né, dessa parada de abdução do OVNI. Então, quem sabe, né, toda essa parada do Haas, que teve envolvimento com a história dessa temporada, também tem a ver, né, com o tema alienígena aí da temporada 7. É claro que a gente não pode tirar 100% conclusão somente por causa disso, mas pelo jeito sim, né, o Haas estava envolvido, né, com esse tema alienígena, já que mostra as runas nesse próprio teaser oficial, não é mesmo? E tipo assim, mano, outra coisa, caso vocês perguntem, é sobre o espectrograma. Deu para notar, né, que nesse vídeo tem um som, né, bem ali, um ruidinho, né, um som alienígena no caso. E se você está se perguntando se tem alguma coisa no espectrograma desse som, não tem nada, tá? A galera já testou e não encontrou nada no espectrograma, ou seja, nada demais mesmo, mas mesmo assim, né, claro, achei um vídeo interessante para mostrar para vocês a Epic Games, já dando, então, né, aí um outro teaser para a gente do lançamento da temporada 7. E é o seguinte, outra parada para comentar é a respeito do mapa da próxima temporada. A gente não tem nem nenhuma dica do que vai acontecer com o mapa. A única coisa que foi descoberto é essa textura aqui, mano, que foi encontrada nos arquivos, que é de um novo envelopamento, né, que está sendo desenvolvido pela Epic Games e provavelmente vai ser lançado, né, na loja, enfim, aí na próxima temporada. E a textura do envelopamento mostra o mapa do jogo. Só que, tipo assim, mano, uma parada que a galera notou é que o mapa está diferente do mapa atual aqui da temporada 6. Ali não mostra, né, as cidades que tem, então você não vai encontrar ali, tipo, o Lago da Preguiça, o Pináculo, não mostra nenhum local específico, né, só mostra parte da vegetação, das montanhas, dos rios e tudo mais. E olhem só, mano, dá para notar, estou colocando agora na tela a comparação, né, do mapa atual com essa textura ali do envelopamento, que no centro do mapa ali da textura não tem os rios, tá ligado? E, tipo assim, todo mundo sabe que basicamente toda temporada o local, né, que sempre é mais modificado é o centro do mapa. Nessa temporada, né, chegou o Pináculo, na temporada passada, né, tinha 1.0, né, toda a areia e tudo mais. E, pelo jeito, na próxima temporada o centro do mapa vai mudar novamente, afinal dá para ver que os rios não estão ali. E eu não acho, né, que isso seja apenas coincidência, isso praticamente confirma, né, que na próxima temporada, ou, né, quem sabe esse envelopamento seja de uma temporada ainda mais adiante, né, quem sabe é temporada 8, temporada 9, mas eu acho que sim, né, já é da temporada 7, então eu acredito, né, que na próxima temporada não vai ter rio ali no centro do mapa, né, porque como mostra ali, os rios, né, tipo, eles terminam ali no meio do nada, tá ligado? Eles não são, né, como estão no mapa atualmente, como dá para ver ali do lado direito da tela, mas, enfim, achei uma parada também bem bacana para mostrar para vocês, essa aqui realmente é a única dica, né, do que a gente tem de mudança no mapa aí da próxima temporada. E, galera, uma parada que eu achei muito interessante é uma possível parceria do jogo com a marca Oreo, exatamente, para quem não sabe, Oreo é uma marca, né, bem famosa aí de biscoito ou bolacha, né, enfim, chame como você quiser, mas, enfim, mas é que ontem, olhem só o que a Oreo colocou no Twitter, um emoji de um alienígena, somente isso. Aí a galera, né, já começou a teorizar sobre Fortnite, né, afinal todo mundo sabe que vai ter uma alienígena na próxima temporada, e algumas horas depois eles colocaram esse outro tweet, né, mostrando essa imagem, que parece muito, né, tipo, ali a bolacha, né, o biscoito, enfim, que parece ali uma nave espacial, e na descrição eles colocam, Algo está chegando, e vamos precisar da sua ajuda. Amanhã, às 7 horas e 15 da manhã, né, no horário aí dos Estados Unidos, esteja lá, ou seja, né, tipo, enfim, alienígena. Aí tem um emoji ali também de alien, e a galera, né, tava achando muito, né, que tinha a ver com Fortnite, só que não, deu esse horário hoje, e eles divulgaram, né, apenas uma promoção, enfim, uma parada que eles estão fazendo, que não tem nada a ver com Fortnite, só que mesmo assim, olhem só o que eles colocaram em seguida. Ouvimos dizer que você se tornou, né, bastante familiarizado com aliens, aí marcaram, né, aí a página oficial do Fortnite. Algum conselho? Então eles estão brincando, né, aí com o teaser da próxima temporada, o tema da temporada 7, o tema alien, já que tem muitas pessoas, né, falando sobre isso, e eu acho, né, que isso não indica uma parceria da hora com o jogo, e sim que eles aproveitaram, né, o hype do jogo, né, pra colocar aí uma parada que eles estão fazendo, né, com alienígena também. Se foi isso, né, realmente eles foram muito inteligentes, aproveitar essa onda do tema alienígena, né, aí da próxima temporada do Fortnite, mas quem sabe, ainda assim, né, significa alguma parceria que eles podem estar fazendo aí no futuro. Só que sendo bem sincero com vocês, eu não sei, né, como que tem uma parceria do Fortnite, né, com o Oreo, já que não tem, né, muito nada a ver, mas enfim, né, de qualquer forma, achei uma parada interessante, né, já que eles colocaram, né, coisas alienígenas aí desde ontem no Twitter aí também. E mudando agora de assunto, mano, só quero dar um aviso pra vocês que amanhã é o último dia de você resgatar completamente de graça na loja da Epic Games o jogo Among Us, tá? É um jogo, né, que acho que todo mundo deve conhecer, ficou muito conhecido aí há um tempo atrás, e ele tá de graça, né, pra você resgatar até amanhã de manhã, tá? Então, se você não pegou, né, baixe lá o jogo completamente de graça na loja da Epic Games. Lembrando, se você resgatar, né, hoje ou até amanhã, até quando essa promoção terminar, você pode, né, ficar com o jogo pra sempre aí na sua conta, então não perca essa chance, pega Among Us de graça agora mesmo aí na loja da Epic. E, manos, pra finalizar aqui então, eu quero mostrar pra vocês um vídeo que foi postado lá no Reddit, que o cara mostrou que ele foi nocauteado numa partida, e depois que ele foi nocauteado, ele foi abduzido, né, por um OVNI, e ele foi revivido pelo OVNI, ou seja, uma parada muito engraçada. Enfim, conferem só esse vídeo aí. Como deu pra ver, manos, o OVNI ajudou demais esse cara, né, na partida, ele foi nocauteado, e depois, né, logo em seguida, na verdade, o OVNI abduziu ele, e ele foi parar, né, em outro local do mapa, o que é melhor ainda, né, ficar longe aí da confusão, e ainda já renasceu, né, vamos dizer assim, com 100 de vida e 100 de escudo. Sinceramente, eu achei esse vídeo engraçado, né, porque foi bem apelão isso que aconteceu com ele, ele deu muita sorte, e eu não sei se a Epic Games, né, colocou os OVNIs pra eles conseguirem abduzir, né, pessoas nocauteadas, porque isso é muito injusto, né, com quem eliminou o oponente ali, nocauteou, e depois o cara, né, foi revivido pelo OVNI, de qualquer forma, assim, o vídeo ainda é interessante pra mostrar pra vocês, então fique ligado, né, se você estiver sendo abduzido pelo alienígena, né, pelo OVNI, na verdade, você pode entrar numa confusão, porque mesmo se você for nocauteado, você consegue, né, ser revivido pelo próprio OVNI, aí logo em seguida ainda renascer, né, com 100 de escudo e 100 de vida. Mas então é isso, manos, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, se você tá hypado aí pra próxima temporada, a Epic Games não para, né, de lançar teaser, dando dica, né, do tema, o tema, na verdade, a gente já sabe, mas o que falta agora é a gente saber, né, tipo, algumas skins do próximo passe. Até agora não temos imagens, né, tipo, sei lá, do braço, do corpo de algum personagem, eu acredito, né, que os próximos teasers anunciados pela Epic vão mostrar, assim, itens aí da temporada 7, então fique ligado, assim, né, que outro teaser for anunciado, obviamente, eu vou atualizar vocês aqui no canal. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande, né, pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades da temporada 7, e também, né, pra saber que possivelmente o mapa da próxima temporada vai ter uma mudança, né, no centro ali, como eu mostrei, aí na textura de um envelopamento, já que não tem, né, os hills aí que tem no centro do mapa atualmente no jogo, ou seja, com certeza esse local vai sofrer uma mudança aí na próxima temporada. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, Valeu, falou-se, eu fui!